Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Niklas, estamos com mais de... mais um vídeo de... Vocês estão vendo aí na tela o nome? Continuando na fase... na fase... Pé! Continuando na fase... trinta e um... Pera... Aqui... Achei a trinta e um... Agora tem portal no jogo... E essa foi a fase... Também essa fase foi para mostrar... Que a gente vai ter portal... O que? Ah... entendi, mas aí... Era gente, eu acho que entendi agora... Sim, entendi... Então também tem isso do portal... Fase... trinta e três... Acho que é... trinta e três... Acabei esquecendo o nome... O que? O que? Não entendi... Ai... Agora eu tinha que fazer assim ao contrário, eu acho... Mas... Não dá... Gente, até agora eu tô tentando aqui passar dessa fase... Mas não dá... Não! De novo! Pera... Acho que eu entendi... Não, desce para lá... Como é que faz isso? Como é que faz isso? Gente, tá demorando... Até agora... Até agora... Que? Mentira... Era isso que tinha... Ah... Nossa... Agora trinta e quatro... O que? Também tá meio fácil... Tem que ter um jeito... Tem que ter um jeito... Ah... Eu acho que... Eu não estou entendendo... É alguma coisa assim... Tem que ser... Como assim? Ah... Foi, 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 foi... Foi... Finalmente... Opa... Finalmente... Que bom que dá aqui pra voltar, né? Se não, já era... Já ia perder... Trinta e cinco... É... Eu acho que... Pera... Já sei... Tá meio óbvio... Fá... Fácil... Trinta e seis... Ah... Agora vai começar a ter... What? Ah, tá... Entendi... Agora vai ter isso... Que legal... É... É... Foi meio fácil, né? Assim, né? Quem não faz? What the hell? Tá, deixa pra lá o que que eu ia falar... Fiz algo de errado... Quero pra cá... Errei pra cá... Ah, deixa... Só pode vir pra cá mesmo... Passa mais uma fase... Hoje é só um vídeo... Desse... Espera... Então como é que a gente vai tirar? Ah... Tinha que ser assim, né? Dando voltas e voltas... Conseguimos... Conseguimos... Net... Não... Puts... Grila... Eu cliquei no maior... Consegui... Consegui... Finalmente... Nem demorou muito... Agora... 39... 40... Nothing iniciego...